Eu confesso Já estou cansado De ser enganado Com tanto cinismo Não sou parte integrante do crime E o próprio regime Nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo E levam o povo à grande falência Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos Nos estão levando à fatalidade Ignorando o local O causto da fome Tirando do homem a prioridade O operário do lucro é expoente E a parte excedente Não lhe é revertida Se aderirmos aos jogos políticos Seremos síndicos da massa falida Não aborte os teus ideais No ventre da covardia No ventre da covardia Vá a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá a luta empunhando a verdade Que a liberdade não é utopia